São muitos detalhes que vão definir um grupo como merecedor ou não dos prêmios de primeiro e segundo lugar. E como é que é o voto popular, Ana? Mas, é, não dá pra esquecer que tem um prêmio que é super importante, que é o nosso. É o voto popular. Então, como é que a gente faz pra votar? No aplicativo Macadum. Então, a partir de agora, quando começarem as apresentações dos grupos competidores, a gente vai liberar a votação lá no aplicativo. A nossa sugestão é que assim que acabar o grupo, vocês já vão lá e deem a nota que vocês quiserem dar. Porque hoje não vai ter tempo pra votar no final do espetáculo. Eu tô votando que nem louca desde sexta-feira e eu, se fosse vocês, faria o mesmo. Mas assim, ó, gente, não vai ser fácil. Porque eu não sei se há muita gente aqui... Quem aqui já veio nas noites de festival? Quem já veio sabe que tá difícil, que o nível técnico tá alto. Então, prestem bem atenção, porque pra mim é tudo dez. Não sei pra vocês. O primeiro grupo da última sessão competitiva vem da Ásia. Esse grupo que nos encanta noite após noite com sua música, seus rituais, sua coreografia, vai nos trazer hoje uma cerimônia de casamento. Vamos aplaudir o Bayanihan, Companhia Nacional de Danças Folclóricas das Filipinas. E aí Aplausos 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 Sincas Aplausos Aplausos Marbeam A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto